Não esquece que o nosso aplicativo economizou, ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet, comprando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente e te mostra onde está mais barato. Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o review, a minha análise dessa TV que vocês estão vendo aqui atrás, que talvez não esteja focado para vocês, mas vamos lá. Eu fiz o vídeo de um box e muita gente comentou falando, meu eu tenho essa TV excelente, excelente, eu gostei de ver que é uma TV que realmente muita gente tem, eu sabia que ela era muito boa, uma avaliação legal, vendia muito e ela é um excelente custo-benefício. E não é só eu que estou falando e vocês também, vocês viram uma churrada de comentários da galera falando, eu tenho, realmente é boa, estou com tantos anos que eu tenho essa TV e é bem legal. Então vamos lá, eu testei ela e vou trazer tudo detalhadinho para vocês. Se você se interessar, vai ter link dela aí na descrição, a versão de 32 polegadas, 40 e 43. Meu, é muito barato na Amazon Brasil, você parcele 10 vezes em não tem juros, vocês estão vendo aí. A minha chegou rapidinho, eu moro aqui no interior de São Paulo, chegou rapidão, você tem garantia de AZ, então, meu, confere. Se está interessado em uma, compra pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Então se você se interessar por uma menor, é bem mais barato. A de 32 polegadas chega a custar R$1.100 e não se engane, é o melhor custo-benefício em TV que você vai conseguir, é essa daqui. Vamos para o vídeo, já falei demais, confere na descrição que lá você consegue parcelar em 10 vezes sem juros, nada de juros. Se você tem uma dessa e está pensando em comprar, comenta aí qual é a sua TV e bora lá para o vídeo. Bom, para começar com a tela. A tela realmente é o que importa, é o principal em uma TV, diferente de um smartphone que a gente liga para câmeras e tudo mais, em uma TV a gente liga muito para a tela. Ela tem uma resolução Full HD, essa daqui de 43 polegadas e 32, não tem por causa do tamanho que é um pouco menor, mas aí a imagem também fica muito bonita, porque compensa no tamanho da TV. Essa daqui tem uma resolução Full HD, ela tem a tecnologia HDR, então você vai ter cores mais viva e uma intensidade melhor e tem frequência de 60 Hz, então é uma TV com qualidade de imagem muito legal, como vocês estão vendo aí, não tem o que reclamar, ainda mais pelo custo dela, ela oferece bastante coisa. E melhor ainda, ela é uma TV smart com Android. Qual a diferença do Android para os outros sistemas webOS, que tem Netflix e tudo mais? O Android é um sistema mais completo, a gente sabe. Quem tem smartphone Android sabe que você consegue instalar qualquer aplicativo, fazer qualquer coisa, mudar. E para uma TV não é diferente, eu vou falar o que tanto dá para você fazer aqui e é bem legal. Agora vamos para as funções dessa TV. Ela tem rede Wi-Fi, Bluetooth, então com Bluetooth dá para você se conectar uma caixa de som a um teclado, um mouse, qualquer dispositivo que tenha Bluetooth, até um fone de ouvido, isso é bem legal. O controle dela também é via Bluetooth, então você não precisa ficar com o controle apontando para a TV, para ela ligar, para ela desligar, não. Simplesmente você pode segurar o controle do jeito que você quiser, até então porque ele tem comando de voz no próprio controle. Então para vocês darem o comando, você não precisa ficar com o controle assim, ele tem Bluetooth, então sem precisar ficar assim para mudar de canal. Não, só pegar o controle e mudar de onde você estiver que vai ir tranquilamente. Ela também tem o Chromecast embutido, então dá para você compartilhar vídeos que você está vendo no YouTube, você simplesmente clica naquele ícone de transmitir e você manda para a TV só estando conectado na mesma rede Wi-Fi. Isso é bem legal, bem prático e, meu, é um requisito mínimo para vir em uma TV e nessa aqui com certeza está presente. Outra coisa legal também é você conseguir transmitir a tela do celular direto na TV. Para isso, como é Android, já é uma das funções bem legais, é simplesmente instalar no aplicativo Google Home, da própria Google, você instala no smartphone, aí ele já vai encontrar a sua TV se estiver conectado na mesma rede e na mesma conta que você logar na TV, você simplesmente clica na TV, clica em transmitir e pronto. Às vezes você quer jogar, vendo para todo mundo assistir você jogando, assistir algum vídeo que está no seu smartphone, é uma maneira super simples e fácil e sem muito atraso não para compartilhar a imagem do seu celular na TV. Bom, ela tendo Android e TV, que é o que a galera gosta demais, meu, o Android aqui está excelente. A gente consegue, com o controle, navegar tranquilamente em muitos aplicativos, os principais aplicativos como Netflix, o Prime Video, você consegue até baixar uma versão do Facebook, Spotify, jogos, enfim. Essa é a das principais vantagens do sistema Android, você consegue fazer tudo. E atualizações, simplesmente os aplicativos vão atualizando, a Google atualiza o YouTube e automaticamente atualiza na sua TV. Então, isso é sensacional, você tem uma liberdade muito grande para instalar aplicativos, talvez algum outro player de vídeo para você colocar um vídeo direto do seu pendrive na TV, enfim. É infinitas possibilidades e muita gente gosta disso, então você consegue instalar até fazer pesquisas, enfim, muita coisa. O comando de voz funciona muito bem, eu gostei bastante, então se você quiser dar um comando, por exemplo, abrir um Netflix e tudo mais, você consegue tranquilamente, ou perguntar a previsão do tempo, enfim. Dar comandos é legal também. O Prime Video já vem instalado, para quem não sabe, o Prime Video é como se fosse uma Netflix da Amazon, inclusive está com 30 dias grátis, se vocês se interessarem, vou deixar o link na descrição. Foi o player que eu usei para assistir, que eu assisto algumas séries lá, então eu falei, pô, já liguei, já conectei aqui na TV para mim testar. E, meu, é legal essa liberdade. Eu vejo muita gente comentando assim, mandando mensagem no Instagram, falando, pô, eu não consigo instalar o aplicativo do Prime Video ou qualquer outro aplicativo, qualquer coisa que ele queira ter na TV, ele não consegue, porque o sistema não tem. Agora, se tem para Android, possivelmente você consegue colocar na sua TV facilmente. Então, isso é bem legal. E o que não der para você colocar de uma maneira fácil, existem algumas gambiarras para você colocar também. Então, você consegue colocar um teclado, um mouse, usar para jogar, ter alguns jogos já, claro, jogos mais leves e tudo mais, alguns jogos de carros, é claro, coisas que dá para você jogar com controle, e outras coisas você pode colocar um teclado e um mouse e jogar na TV também. Ela tem essa função aqui também de papel de parede, né, dos canso de fundo, então você simplesmente ativa quanto tempo ela fica lá parada, aí ela vai lá e fica mostrando essas imagens lindas para vocês, que o Google vai selecionando e deixando do modo aleatório. Você já viu o seu computador, o seu notebook, a sua TV também fica fazendo isso. Eu gosto bastante, eu coloquei até para deixar, acho que 5 minutos ou 1 minuto mais para aparecer para vocês no vídeo, mas pode deixar por mais tempo. Ah, não quero que apareça, enfim, você tem infinitas possibilidades, é bem fácil o menu dela para você gerenciar dispositivos e tudo mais. Mas, enfim, acho que eu já falei bastante das funções, agora vamos para a TV em cima, a estrutura dela, como que ela é, o que eu achei disso, enfim, como todas as TVs, a galera acaba prendendo mais na parede ou colocando em cima de um rack. Os pezinhos dela eu achei bem firme, claro, você tem que parafusar bem, eu vejo gente que encaixa e às vezes não parafusa muito bem e a TV fica meio bom. Então é só você prender bem que vai ficar legal ou colocar na parede que ela já vem com os furos. Além do mais, ela é uma TV que tem uma estrutura bem fina, é bem elegante, é bem bonita, é bem moderna. Ela tem uma porta de rede, dá para você colocar um cabo direto de rede, se você não quiser usar Wi-Fi. Ela tem uma entrada USB, duas entradas HDMI, entrada para vídeo, se você quiser ligar videogame e tudo mais, uma entrada para áudio, se você quiser ligar uma caixa de som, um home theater, um soundbite, enfim, você fica livre para fazer isso também. Ela tem 16.7 milhões de cores, sistema de cor RGB, conversor digital já integrado, o áudio eu achei bom e alto e assim, ele não estoura. É claro que depois de uma altura ele parece que só aumenta os números, mas não fica mais alto, mas eu achei o áudio bem legal. É claro que muita gente vai usar com uma caixa de som, enfim, mas o áudio é bom, a imagem é boa e realmente estou impressionado com essa TV. Eu não costumo testar tantas TVs aqui no canal, mas foi uma coisa que eu gostei e foi isso daí. A próxima vai ser uma 4K, comenta em uma TV que você quer ver aqui no canal e realmente essa daqui é um dos melhores custo-benefício para você comprar agora em 2020. Ninguém troca de TV igual troca de smartphone, então é legal você pegar uma certa que vai ser boa. E essa daqui tem tudo para oferecer de bom. Você vai ter uma imagem boa, um áudio bom, é uma TV que a gente já tem um histórico legal, que já sabe que é uma TV boa e também um Android TV que te dá infinitas possibilidades, você gosta de mexer, instalar aplicativos e tudo mais, ou quer também alguma coisa básica com tudo na mão, essa TV tem para oferecer. Tem os atalhos no controle também, como o Globoplay e Netflix também, entre outros recursos. Bom, deixa o like no vídeo, se inscreve, comenta se acharam do vídeo, comenta no seu assistente um próximo vídeo e uma TV que você quer ver aqui também. A sua TV, não esquece de comentar que eu quero saber, deixa o like. E é isso aí, galera. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!